Ela pegou um pedaço de carne, jogou dentro de uma vasilha de ovo, mexido, e bora ver o que é que ela... Gente, eu tô vendo uma lata de Nesquik ali, o que é que ela vai fazer com esse Nesquik, pelo amor de Deus? Ah, não, ela botou dentro da carne... Ai, que do... Ai, ela tá botando rapidez ali... Ai, gente do céu, pelo amor de Deus, meus olhos ardem... Mano do céu, depois de tudo isso, ela vai fritar no óleo... Gente do céu... Ela pegou uma gororoba de macarrão... Meu Deus, ela pegou o McTease e tá fritando o McTease! Não acredito nisso, meu Deus! Ai, meu Deus, ela tá fritando tudo isso, gente, pelo amor de Deus, eu tô começando a chorar, desesperada... Ela pegou tacos e vai fritar também! Não! Ela pegou isso? Por que que ela pegou isso e fritou, gente? Ai, tô sem respiração! Meu Deus, eu tô passando mal aqui! Isso aqui já tá pronto! O taco já é pronto! É só colocar no micro-ondas ou no forno pra assar rapidinho! Gente, que gororoba! A Ah, que tal!